O Papango escute aí, escute o que eu vou falar, se você quiser TS, TS3 Rocha te vai comprar, o TS lá é bom, e não cai nem camuleta, seu suporte é arrochado, e o preço é uma merreca, já que você me escutou, agora clica aí, primeiro link embaixo você pode conferir, é de beautiful tonight. Eu ia, eu ia xingar, acabou com o bêcil, aí viu o Vinny, aí eu via, se lembra, se o Vinny deu a cara, se tiver escada, refua, eles vão rechar, olha ele, flash grenade, foi o T-Roll, mesmo cara de verde, Tô muito cego Vai lá embaixo, lá embaixo, TT Tô mal Tem o outro cara, ninguém Mas tu pode tomar costas, os caras vêm por baixo, olha lá Vá lá, caramba, caramba Pua Smoking grenade Nice Firo no chão No chão Missão P1 Tira o Slash Tira o Slash Tira o Slash Tira o Slash Má Firo no chão Sparkle Slash bomb Fláque Fláque presentations Eu escutei Tomei escutei, moleque Vou botar pra dedo o bom Passou 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 É só um Ah mano que bone perfeito Tem baixo Calma ai Cada escada disso Ai Ai E Ei C forma Ele ta em paranda Vai 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 paranda Vai paranda 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 Isso ai Meu Deus, eu sou baggy FUDEU DE VEZE Ai, boa Smokin' Grenade Flash Grenade Ai, não trava não, mano Fiquei pelo origem Fiquei 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 tudo lá já para dentro do buco que já pode pegar isso tava aí tava aí ele matou o moleque eita que HP ainda eu não tenho lasca eu não sabia que eu tava aqui mas é time o outro a 64 velho não já vai já vai meu parceiro é hoje que eu vou parir eu vou eu vou chassum aqui ninja Jesus abençoe não é melhor não tem mais então já foi já vai já vai eu achei não eu tô tá aí eu virei e aí meu Deus que medo aí perdi o retorno ua tem outro ah você cagada se lá longe já vai já vai é hoje é hoje é hoje meu velho Eita aí o banco todo aqui tem passou lá para a direita daquela caixa ali já perto do som é aí Sniper ele vai ficar ali eu vou sair eu vou sair daí marca 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 vamos se afoitar não vamos se afoitar não tem base base de Sniper tem base de Sniper Niche dois bases e aquele sonho aquele sonho relaxa bota a cabeça aí meu repete a cabeça e a minha bala bota aí vai lá pô vai lá porque tá bom aí eu esqueci isso que você não quero que assim ó só chamando atenção aqui ó feito um lagartixa só uh 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 aí a galera vai lá e faz a rapa velho tem um e aí tem um ponto um ponto um negócio da camisa do Brasil escuta para mim escuta para mim que o seu trabalho abençoe Jesus tá aqui até o final do rosto bom Eita será que dá problema ai ci um Eita será que dá pra ver a cabeça aí o boxe Você vai me tomar acorda Ah, foi mal. Eu não vi, eu fiquei esse tempo todinho sem bala na casa, isso é uma bosta, valeu, valeu. Vamos aí, agora é agora, hein. Eu não vou mais dar cara ainda. Ai, meu Deus, o rei granada tá mal, brother. Ô, filha da puta! Vai tomar porra! Quase, já foi. Aê, papai, vem platino, vem platino. Cadê, cadê? Deixa eu vencer o peito, deixa eu vencer o peito. O peito platino quase não faz diamanteado, tanto que o povo, velho, taca a mulecha. É isso aí, rapaziada, deixa teu like e é nóis. E aí